Os caras são raiz de humildade, hein? Os caras são desastres, tá vendo? Não, então, claro. Achei que não ia dar tempo. É os guris da STL, bom dia! Bora, rapaziada, subir a serra do Rio do Raço? Boa! Agora, ó, os caras têm moto de verdade, ó, aprende! Aprende, ó, fala pra ele. E a marra vive, meu patrão. Os caras lançaram logo duas, viu? Certo, cachorro? Boa pra nós, tranquilidade. Agora é o seguinte, ó. Olha lá, ó. Já vou pegar a... Não, não coloque essa adesiva. Não, cola essa do motoboy raiz aqui, ó. Que você é motoboy raiz de amarra, certo? Já cola o adesivo aqui também. Ó, com esse adesivo aqui, ó. Tem, 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 tem. Ó, tô. Um do preto e um do branco. Ô, tem que colar um adesivo meu aqui em algum lugar, pode? Eu não tô vendo em lugar nenhum adesivo colado. 70 km, meu homem, veio? Aí, ó. Daquele jeito. Ganhou as adesivinhas, pelo menos. É, eu sei que você tá mexendo, hein, ó. Uma adesivinha meu aí, ó. Fechou? Valeu, mano. Tamo junto, cachorro. É nóis. É nóis. É nóis. Valeu. Do drift ali. Deixa eu dar um adesivo pro... E aí, vem, vem. E aí, vocês não tem adesivo de vocês, não? Eclesiastes 3, versículo... É 10 ou é primeiro? Versículo 3, 1. 3, 1. E o que dizem Eclesiastes 3, 1? A todo tempo certo e baixo da graça de Deus. Amém. Léo Express. Aí, ó. Certo? Deus abençoe o rolê. Tudo no tempo de Deus. Bora, gente. Bom dia pra vocês. Tamo junto. Alô? Bora, 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 bora. Devagarzinho. É nóis. Ó o Subaru. Devagar, porque tem óleo na pista. Certo? Visorito vai filmando na 360 aí. É nóis. As caminazinhas 360 vivem. E os caras vão subir com nós, ó. Os motoboys. Certo? Tomara que fique bom. Angulo, imagem, tudo. Deixa eu colocar o microfone pra dentro. Pra não ficar tanto vento. Espero que esteja gravando. Tudo bonitinho. Bom, nós estamos devagar, né? Então, talvez o som fique bom mesmo sem microfone. E os homens já tá lá na frente. Vamos ligar os milha. Liga os milhazinho. Vamos, gente. Vamos andar. É pra ir devagar, mas não tanto. 40 por hora. Trecho sujeito a desmoronamentos. Vamos que vamos. Sem abusar, mas também sem nutelar, né, mano? Pelo amor de Deus. E asfalto era a Serra do Rio do Raço. Outra vez que eu vi, não tava tão bonito o asfalto assim não, viu? Não tava tão da hora assim não. Eu não sei o quanto que tem de hora na pista, né? Eu não sei se dá pra dar uma abusadinha ou não. Por quê? Porque teve competição de drift agora, rapaziada. Eu vou tentar. Eu não sei se tem que se... Eu acho que a gente não conseguiu pegar as imagens da hora de drone. Que a gente ficou apanhando o drone. Não conseguiu fazer login na conta. Ah, bagulho chato, velho. Não tava configurado nada, entendeu? E aí não sabe, né? Daquele jeito. Mas é top, né? Vamos de primeirinha, segundinha. Da outra vez que eu vim... Tava sol, né, mano? Tava solzão. Agora não tá sol. Agora tá nubrado. O dia tá lindo. O clima tá nubrado. Deixe seu like. Inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. É pra você saber quando tem vídeo novo. Tomara que o som desse vídeo fique bom. Porque a gente fez vários testes. E nenhum ficou bom. Esse vídeo tá sendo um novo teste. Tá ligado? Mano, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda essa serra. Olha que da hora. Olha, olha, olha. Cê é louco, pai. Olha. Olha, que chave. Tá vendo? Lá em cima. Será que o maior adesivo tá lá em cima ainda? O que ela tá lá em cima? Hotel no chinete do rastro. Que top, mano. Que topzera. E os motocas vêm com nós. Os caras tá lá atrás lá. E ele filmando. Olha aí, ó. É, da outra vez que eu vim aqui o asfalto tava... Tava bem pior. Agora o asfalto tá novinho, gostosinho. Lisinho. Cheiroso. Da outra vez que eu vim tava só o fubá, véi. Tudo rachado. Será que os caras que tiram a foto vai tá aí hoje? Tem uns caras que tiram a foto, né? Tamo aqui, cheio de ferro. Três baús. Com os motoboys de fato na bota. Certo? Daquele jeito. Daquele naipão. Limpadinha na lente. Uma secadazinha na lente, né? Na verdade tá... Tem um Peugeot na nossa frente. Meu Deus. Se bem que esse Peugeot é Estelantes, né? Não é? Tá batido já, hein? É o Sérgio, né? Olha a placa dele. É esse RG. Cuidado. Sujeito é desmoronamento. E o mato tá alto, mano. Da outra vez que eu vim não tava tão alto o mato. E tinha visão, né? Por exemplo. Aqui, ó. Dá pra ter uma visão da hora, né? Mas olha. Dá hora, hein? Ó o rio do rastro lá embaixo. Muito louco. Vocês conseguem ver o rio lá embaixo, família? Não, mas tem a outra serra. Tem a outra serra. Dá pra subir por esse e descer pela outra. Vamos subindo, vamos subindo. Vai na frente um pouco, Isolito. Vai na frente. Vai na frente. Tá aí, ó. Cuidado. Olha o Gofão. O Gofão acho que tá no drift. Tudo é nos dados. Amém. Desolito aqui não tem pipa, não, mano. Pode abaixar a anteninha, mano. Fica suave, caralho. Olha os caras subindo de a pé. Vai vendo. Olha a água, ó. Olha lá, cachoeirinha. Top, né? Mano, não tá o dia mais bonito pra subir a Serra do Rio do Rastro. Tem dias que é muito, mano. O dia que isso aqui tá sol. O visual é muito lindo, cara. É, o Isolito nunca veio, não conhece, né? Então, fica meio em choque, né? Mas tá... Hoje... Hoje o asfalto tá bem melhor do que quando eu vim. Mas é top, hein? Cê é louco. Opa. Beleza? O carlinho olha lá. Ô. Esse aí já olhou, já cumprimentou. Olha lá em cima, lá, família. Será que dá pra vocês verem? Olha que louco. Não vai lá, hein? Não vai subir lá. Muito top, né? Muito da hora. Demara que esteja conectado certinho aqui. Tô com medo desses bagulhos aqui. Teve um vídeo que eu fiz que saiu completamente sem som. Que eu conectei no bagulho errado. Olha lá em cima, mano. Que chave. Olha que louco. Olha que louco. Olha lá, ó. Olha. Cê é louco. É muito... Olha os passarinhos saindo do bagulho. Muito louco o bagulho, mano. Da hora demais, velho. Só sal, velho. Olha. 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 Se liga. Mano, é muito da hora, velho. Cê é louco, tio. Imagina morar aqui, ó. Mano, isso aqui quando chove de verdade, vira uma enxurrada tão grande que, mano, morar aqui se torna um pesadelo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mas olha que lugar da hora. Olha o carro dos estésseis aí, do Drift. Olha o moleque aí. E aí, moleque? É o moleque aquilo ali? Olha o... Tá parecendo, né? É um leprechal. Um leprechal moderno. Puta, não dá pra ver nada, mano. E vamos subindo. Olha que bonito. Mas não é muito bonito, mano. Muito bonito de verdade. Muito bonito mesmo. Nossa, não dá pra abrir viseira. Ainda bem, ó. As cachoeirazinhas que tem. Ali tem um bagulho de lanche. Outra vez eu parei ali, não tem muita coisa não, né? Olha que da hora esse visual desse... Ó. Tem uma cachoeira ali, ó. Se liga. Ó. Ali atrás, ali, ó. Olha a cachoeira. Olha a cachoeira. Olha lá, ó. Olha a cachoeira. Parei só pra vocês olharem, só. Louca. Da hora, né? Vamos. Imagina os caras fazendo drift aqui. Eu tô vendo as marcas de pneu, né? Aí, ó. A partir daqui já não é mais aquele asfalto prinitio, não. Esse aqui, ó. É de cimento. Entendeu? Ó. Olha os mirantes. Aqui não dá pra ver nada. Olha os caras do drift aí, ó. Faz um drift aí, mano. Olha o staff do drift aí, ó. Doideira, né, ó, mano da bike subindo. Se liga. Ó, família. Dá pra vocês verem alguma coisa, será? Não sei se a câmera vai pegar, tá ligado? Dá pra ver um pouco lá embaixo, tá ligado? Mas tá muita nuvem. E dá pra ver lá pra cima também. Eu consigo direcionar na 360 pra vocês. Mas aqui tá muito, muito, muito fechada a encerração. Muito. É lindo. Mesmo assim é lindo. Mesmo assim é muito lindo, cara. O motinho já tá no modo chuva, né? Cara, muito top. Muito top de verdade, família. De verdade. Muito lindo. Opa, opa, opa. Beleza. Sabe? O que ele tava avisando ali? Ó o Peugeot aí de novo. Opa, opa, opa. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Muito legal, né? Pena que não dá pra ver lá pra baixo, mano. No tempo bom... Ó, outra cachoeirinha. Ó. Vem várias. No tempo bom, dá pra ver tudo. Ó lá, ó. É muito lindo. Os caras ficam aqui tirando foto. Mas hoje... Hoje o bagulho tá louco. Hoje nós veio num dia... De crime anuviado. Hoje o dia tá lindo. Crime anuviado. E os caras já ficam pra trás. Vou esperar eles. Cara, que da hora, velho. Mas é muito bom. De todo jeito. É deslumbrante. É bonito. Acho que é aqui que eles ficam tirando foto. Cadê a galera? Ó. Ó o passarinho. Vou esperar eles. Vocês estão fazendo escolta pro Sérgio? É isso? Eu não tô afim de ficar fazendo escolta pra carro, não, mano. Na boa. Na moral. Outra cachoeira. Tem várias, né? Muito louco, né? Isso. Fica aí, Sérgio. Caralho. Tá atrapalhando os outros aí nessa porra. De Peugeot. Nossa. Como é que chama essas flores aí? Sei lá. Não, Orquídea. É os Manacá. É os Manacá. Você pensa que Manacá é corte de cabelo? Manacá é uma flor. Olha. Olha os carros. Ixi, tem coisa ali, hein? Será que é interditado? Será que deu ruim? Deu bolete? Não sabemos. Tá bom passar com a moto? Vamos perguntar, né? Perguntar não ofende. Dá pra passar com a moto, não? Aqui pelo cantinho? Beleza. Tranquilo. Valeu. Obrigado, hein? Ele pediu pra segurar uns dois minutos aí pra colocar o carro na prancha. Olha a cachoeira aí do nosso lado, ó. Tá muito molhado a lente? Tá suave? Dá uma olhada, família. Olha que louco. Tem várias dessas na estrada, ó. Ó, vou apontar a câmera lá pra cima, ó. Se liga. Mano, que bonito. Só que você cair aqui, você vai parar lá embaixo também. Dá pra vocês verem lá, família? De onde vem a queda d'água, ó. Mano, é muito louco, viado. Louco demais. E aí, família, pega essa visão aqui dessa queda d'água. Olha que louco. Ó da onde vem a água lá em cima. Será que eu consigo mostrar pra vocês, ó? Ó. Mano, o bagulho perde de vista da onde vem a água. Chave demais. Aí tamo na interdição aqui. O carro quebrou. E daqui a pouco a gente segue. É isso. A tropa. A tropa das Factor aí. Isso é moto, irmão. É a tropa dos motoboys, cara. Ó. Ó, família. Tamo aqui numa parte aqui que tá interditada aqui, ó. E olha os motoboys que vêm com nós, ó. Os caras sabem o que é bom, ó. Uma YBR. YBR mais um. Pode ver que o símbolo é igual, ó. Pode ver, ó. É igual o símbolo, ó. Certo? Ó. Só coisa boa aqui, filho. Só produto de qualidade, meus amigos. Só qualidade. Aqui, ó. Qualidade. Você é o mais louco de todos. Você comprou a maiazona aqui, ó. YBR. Parabéns, meu amigo. Você comprou a moto certa. Vambora. Valeu. E a lança de rover, que é do rap. Olha lá, ó. Bora, bota pra subir, bota pra gravar. Marcha. Vai. Vai te abaixar aqui, coisar, que senão vai coisar tudo óculos. E vamos subir e continuamos, cachorro. Daquele modelão, daquele naipão. Daquele jeito. Vamos só no... Ainda bem que eu tô usando... Como é que chama? Pinlock, mano. Pinlock ajuda, hein. Senão já tava tudo embaçado. Não digo que... Tem uma hora que o bagulho embaça. Mas... Ó como é a subida. Só salvinho, boa pra nós. Daquele jeito, né, pai? Os caras é fã, tá acompanhando nós. Tem que dar atenção, né, tio? E é da hora também, né? Não é só porque tem que dar atenção. Porque é da hora também. Certo? Ai. Ai. E aí, HB20, a gente foi quebrar bem aqui. Carrinho tão bom. É, mano. Ai. Subi só um pouquinho. Só pra... Vamos ter que subir a serra atrás do guincho. Ah, não sei não, hein. Guincho do Marcelo, olha lá. MCL é a placa dele. Será que não consegue passar esse guincho, parça? Ô, parça. Placa do Uruguai ali, do carrinho estranho ali. Vamos ligar o aquecedorzinho de manopla aqui. Vai ficar legal. Deixar no mais fraco, deixa eu ver. Aí, no 3. Também não tá esse frio todo. Nem tá frio, na verdade, né? Porra, a maior fita, né? Vim pra serra do Rio do Raço e quebrar o carro. Nossa, não dá pra enxergar nada, meus parça. Vou tentar economizar bateria pra pegar a serra do Corvo Branco, né? E é isso. Muito de doido, olha que bonito. Ah, os caras fez os arranjos bonitinhos. Não nasce o Natura Anóis, isso é plantado. Mas é da região. É planta da região. Tá um trânsito lascado. Olha o Jeep aí, o Rubicon. Isso é caro, hein? Meu Deus. Rubicon é caro, hein? Mano, pense no Jeep caro. Tá tudo certinho com o microfone aqui? Boa. Olha o Renner, meu. O Renner pra descer, eu tô sem te ajuda, né, meu? Ah, caralho, menzinho. Olha o menzinho. Mano, o bagulho eu tô pensando em pôr a capa. Tá começando a molhar, mano. E olha que não tá nem chovendo. Só tá dentro da nuvem aqui. Tá suave, olha a outra cachoeira. Mano, é muito louco. Ó, outra ali, ó. Se você moscar, mano... Será que dá pra não passar? Melhor não arriscar, não. Não tem visão, mano. Tem visão? Tem visão. Já fui. Mano, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Opa. Olha como é que é. Olha lá, ó. Olha os caras lá, ó. Você é louco? Dá pra ver nada, cuzão. Cê tá doido, mano. Serra do Rio do Rastro, visão zero. Visão zero. Nada de visão. Nossa, da outra vez que eu vim aqui, tava um sol. Tava tão bonito. Hoje nós veio, não deu sorte, né, de pegar um solzão. Pegamos um clima tenebroso, venenoso. Não dá pra enxergar um palmo à frente, ó. Se você acelerar, cê não faz a curva. Porque cê não vê a curva. Não dá pra ver. Mas eu espero que o vídeo esteja ficando legal pra gente, ó. Mais uma cachoeira. Nossa, mano, é muito bonito. As cachoeirinhas que tem. É muito legal. Os caras esqueceram o carro aí. Foram cagar no mato. Né? No mínimo, né. Foram cagar no mato, esqueceu o carro. Se liga, ó. Se liga nessa curva. Olha que da hora. Talvez eu parei aqui que tava os... Os... Os bichos aqui, né. Mas eles não vão tá. E é isso, família. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam vendo alguma coisa. Porque eu mesmo não tô vendo nada. Muito obrigado por assistir, por comentar, por se inscrever e compartilhar. É nóis até o próximo, pai. Nossa, o bagulho tá fechado aqui, ó. O pedaço, ó. Desbarrancou, ó. Se liga, ó. Ó como é que tá. Ó, ó o pedaço. Nossa, truta. Vai vendo. Vocês veem como é que tá a parada? O barrancou logo um pedaço. Calma aí, tiozão. Vai devagar. Vamos parar o vídeo. É nóis até o próximo. Deixa eu ver. Não tô conseguindo nem ver o botão. Parece parar o vídeo. Vou ter que parar a moto e parar o vídeo. Você tá doido? Não dá pra ver, pai. Não tem como ver. Parada dá pra ver. É nóis. Até o próximo.